Você acha que ele pode, consegue cobrar mais caro pelo mesmo serviço após ele se tornar um credenciado? Fala um pouco sobre isso. Definitivamente sim. Eu acho que esse é um grande diferencial. A maioria dos saladores no Brasil não são credenciados. E se você é um credenciado, é um diferencial. E esse diferencial precisa ser traduzido em se valorizar, valorizar o teu serviço. Cobrar mais caro, sim. Não é nenhum pecado em cobrar mais caro. Não é nenhum pecado. O cara quer saber se ele pode cobrar mais caro. Pode e deve cobrar mais caro por causa disso, sim. É um diferencial e verdadeiramente funciona e é bem visto pelo cliente. É simples de pensar. O cara comprou um ar-condicionado na internet que está escrito lá, grandão. Três anos de garantia. A máquina custa, sei lá, R$2.800. Não é barato. Beleza, ele comprou aquele modelo e escolheu aquele modelo porque ele tinha três anos de garantia. Aí ele faz a instalação e tem a opção de fazer a instalação com a empresa credenciada ou não credenciada. Obviamente, a não credenciada vai cobrar mais barato. Mas você precisa, enquanto credenciado, mostrar para o teu cliente. Olha só, eu sou credenciado. Olha o que está dizendo aqui no manual da máquina que o senhor comprou. Você abre o manual na frente dele e mostra aqui. Desde que instalado com a empresa credenciada. Isso precisa ser traduzido em lucro.